Primeiro, eu quero cumprimentar a todos os funcionários nestes 20 anos de trabalho levando informação e prestação de serviço para toda a sociedade brasileira. Mas tem uma característica interessante, porque há 20 anos atrás a gente tinha só a voz do Brasil, através do rádio, e a população ouvia e imaginava a imagem daquele político, do seu representante. Com o advento da TV Câmara, você vê a imagem e vê exatamente o trabalho dessas pessoas. Sucesso a vocês, continuem, porque a população precisa da informação da TV Câmara.